Nunca se esqueça que todos os momentos da sua vida são importantes, afinal, cada segundo que passa não volta mais. Todos os dias temos a chance de aprender algo novo, de ajudar alguém, de amar e de ser feliz. A vida é feita de dias lindos, que nos aquecem a pele e a alma, mas também de chuva, necessária para o crescimento das plantas e para a nossa sobrevivência. Aproveite o sol com alegria, mas saiba resistir à chuva sem esmurecer, pois é na tempestade que se aprende. Mantenha o pensamento fixo e positivo, pois nosso Pai sempre nos ampara com um sol ainda mais brilhante amanhã. O que você está fazendo do seu tempo? O que você está fazendo do seu tempo?